Apoca Para com a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela no oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia Viragem, milagre Será mistério Clara com a luz do sol Clareira luminosa Nessa escuridão Bela como a luz da lua Estrela no oriente Nesses mares do sul Clareira azul no céu Na paisagem Será magia Viragem, milagre Será mistério Frateando o horizonte Brilham rios, fontes Uma cascada de luz No espelho dessas águas Vejo a paz luminosa do amor As ondas vão e vem e vão e são Como o tempo Custo divinal querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sob o sol Da manhã Visão Bendita Fábio Fábio Sabe Certo Lies B Sabe Lies Música Rateando horizontes Que criam rios montes Com uma cascada de luz No espelho dessas águas Vejo a frase luminosa do amor As ondas vão e vem Que famisam como um tempo Do divino ao querer Seria uma sereia ou seria só Delírio tropical Fantasia ou será Um sonho de criança Sobre o sol da manhã Um sonho de criança Sobre o sol da manhã Um sonho de criança Sobre o sol da manhã Um sonho de criança Sobre o sol da manhã Um sonho de criança